Olá a todos vocês do nosso canal Home Studio Livre TV Pessoal também que nos acompanha pelo nosso site HomeStudioLivre.com.br Pessoal também que quer nos acompanhar pelas redes sociais Temos o nosso grupo no Facebook Softs e Plugins Livre Temos também a nossa fanpage Home Studio Softs e Plugins Livre Lembrando que no nosso site HomeStudioLivre.com.br Você vai encontrar lá muitos vídeos tutoriais Como este daqui, você vai encontrar também Muitos plugins gratuitos, coisas de ótima qualidade Você vai encontrar também Os tutoriais de alguns plugins Que a gente acaba postando Então pessoal, esteja visitando lá o nosso site Conferindo todo o material que tem lá E esteja se inscrevendo no nosso canal aqui Home Studio Livre TV Para você estar sempre recebendo no seu e-mail As novidades aí daquilo que a gente está sempre lançando aqui Temos sempre novidades para vocês Bom gente, neste vídeo de hoje Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês Um plugin, mais um plugin gratuito É um plugin da Shooter Plugs É um plugin aqui de eco E a gente vai estar usando este plugin aí Para dar uma swingada na bateria Ao mesmo tempo que é um plugin de eco De eco assim Na verdade podemos chamar ele de um eco delay O plugin este aqui É este plugin aqui Então ele tem vários parâmetros aqui Eu fiz algumas configurações aqui Depois você vai encontrar no nosso site Para estar baixando este plugin Na verdade a empresa que disponibiliza este plugin aí Ela tem vários plugins Se não me engano este pack de plugins Tem 20 e poucos plugins Alguma coisa deste tipo assim Depois você está montando este pack E deixando para você Está fazendo o download Tem vários plugins Eu vou estar mostrando um por vez Então vocês vão ver que vão ter vários vídeos Mostrando o plugin deste desenvolvedor aqui Bom, eu vou colocar aqui Para estar executando este pequeno trecho aqui Para vocês estarem ouvindo Como que está com os plugins colocados aqui E depois eu vou falar para vocês O que eu fiz aqui Então vamos ouvir O que eu fiz aqui Bom, então é isso gente Então vamos explicar aqui para vocês Bom, o que eu tenho aqui Primeiramente eu tenho aqui um Synth Eu usei este daqui O Zampler Depois eu vou fazer um tutorial sobre este plugin aqui também Mostrando as bibliotecas que eu estou usando nele aqui Mostrando algumas das funcionalidades dele Eu usei este aqui Para este primeiro timbre aqui de cima Aqui embaixo Eu tenho o que eu tenho aqui embaixo Eu tenho o Magix Com este timbre aí de piano elétrico Que vocês ouviram Um timbre muito legal Muito bacana Aqui O que eu usei aqui Aqui eu tenho de novo o Zampler O Zampler aqui Só que aqui já com um kit de De algo mais eletrônico Com um beat E eu tenho mais aqui então O MT Power Drone Kit Que na verdade é uma bateria gratuita também Tudo que eu estou usando aqui é gratuito Não tem nada de plugin pago aqui Tudo gratuito Então Vou falar um pouco sobre o MT Power Drone Kit Para vocês Essa bateria aqui Ela vem com vários grooves aqui Algumas intros Algumas coisas aqui Para você estar usando Enfim É muita coisa Muito recurso Que você pode estar usando nela aqui Ela te dá a opção aqui também De você separar peças Para canais diferentes Mais ou menos igual o EZ Drummer faz Tem aquela opção no mixer do EZ Drummer 2 Lá Do EZ Drummer 1 também Então você tem a opção aqui Então eu coloquei o kick no 1 A caixa com o aro de caixa no 2 Enfim Fui separando aqui Depois vocês estejam dando uma olhada No nosso site Que tem esse VSTi de bateria Totalmente gratuito Para baixar Tem um review Tem tutorial dele Tem muito material Sobre esse plugin lá no site Eu separei as peças Para canais diferentes Então ó Eu tenho aqui o kick Do kick até os pratos aqui E o que eu fiz aqui Eu criei um canal aqui Onde eu coloquei Esse plugin aqui Que é o plugin Que a gente vai estar usando aqui Da Shuttle Plugs A gente está fazendo esse efeito Que eu falei para vocês Fiz algumas configurações aqui nele Não vou me ater muito No que eu fiz no plugin Vou mostrar para vocês Apenas o efeito Depois tendo um tempo aí A gente faz um tutorial Sobre o plugin Sobre algumas coisas Desse plugin aqui E lembrando que A Shuttle Plugs Tem mais ou menos Nesse pack de plugins deles Tem mais ou menos Uns 15 a 20 plugins Vou estar mostrando para vocês Aí Postando aí depois para vocês O pack de plugins dele Para você estar acessando aí E vou estar fazendo alguns vídeos Passando com alguns plugins deles Para vocês estarem inteirados De como Como eles produzem também Alguns plugins de ótima qualidade Então Como que eu fiz aqui Na verdade Para mim dar uma swingada Nessa track de bateria Aqui O que eu fiz Quer dizer Na verdade É assim Eu enviei o kick Aqui Dessa bateria Eu enviei o kick Para aquele canal Para aquele canal 13 Que é o último Onde eu coloquei o plugin O kick Para dar aquela swingada E o hi-hat Também Para dar aquela swingada Bacana Então Vou dar um solo Aqui nessa bateria Aqui Primeiramente Na parte da bateria acústica Aqui Vou dar um mute Aqui No efeito Vou colocar Para tocar Para a gente ver Sem o efeito Olha como que está Então Esse é o VSC de bateria Tocando Sem o efeito Lá do plug-in Agora vamos Colocar para tocar E eu vou Tirar o mute Aqui Para vocês Verem Como isso Vai funcionar Aí eu ponho O efeito Vou tirar Aqui agora Colocar Novamente Tá Então Deu para vocês Sacarem O que eu fiz Aqui Aqui Eu tenho Uma A bateria Eletrônica Que eu falei Para vocês Então Vou colocar Aqui Mais uma vez Eu vou Dar um mute Aqui Vamos ver Essa bateria Eletrônica Aí Vamos soltar O insert Aqui Agora O canal Auxiliar Na verdade Sem Soltar A bateria Acústica Junto Aqui Agora Vamos Cortar Novamente Então O que Que a Gente Pode Perceber Aqui Vamos Dar Uma Passada Aqui No Plug-in Por Exemplo Abrindo O Plug-in Aqui Vocês Ouviram Um Efeito De Estéreo Então O que Acontece Eu tenho Essa opção De colocar Estéreo E colocar Não Estéreo Então Vou Soltar Para A gente Ouvir Aqui Para A gente Está Sacando Como Funciona Ele está mono Vamos Colocar Para Estéreo Vocês Percebem Posso Mexer Nesse Tempo Aqui Também No Feedback Ouvir 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto